Música Bem vindos a mais um Quixotada Hoje é um vídeo diferente, eu vou fazer um tutorial do Moon Plus Reader Que é um aplicativo de leitura de textos Ele consegue rodar qualquer tipo de arquivo de texto Então é muito bom para ler no celular Para aqueles que não conseguem largar o celular É uma forma de adiantar a leitura Eu gosto muito desse aplicativo, é o que eu uso nos meus celulares E que me ajuda a manter as leituras em dia Já que quando eu estou em uma fila de mercado, de banco Ou em uma viagem que eu não pude levar algum livro Eu estou sempre lendo Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para baixá-lo E como é que ele funciona Como é que vocês vão fazer para baixar os livros também Como é a leitura e tudo mais Então fiquem aí, vejam o tutorial e então baixem no aplicativo para que vocês também comecem a adiantar as suas leituras Vou deixar o celular na horizontal para ficar mais visível E também para ficar no formato do vídeo Vou pesquisar aqui nos aplicativos Aqui já aparece Moon Plus Reader Vocês vão digitar na Play Store Que é Lua em inglês Mais Reader Que é Leitor em inglês E aqui vocês vão instalar Concluída a instalação Abrir Você vai dar a permissão para ele acessar A memória do celular Ele vai oferecer a versão Pro Que é a versão paga Como eu sou pobre Eu uso a gratuita Aqui vai ter a lista recente Minha estante Meus arquivos Biblioteca Marcadores Aqui as opções Você vai ter por exemplo a opção de tema noturno Aqui também você pode escolher a estante que você quer Eu escolho com a fundo de madeira Você pode exibir o progresso de leitura na capa Ou seja, o percentual que você já leu Quando aparecer a capa do livro E importar novos livros da praça principal automaticamente A praça principal no caso aqui está A do cartão de memória Mas eu não tenho cartão de memória no celular Então eu posso alterar se eu quiser Aqui eu posso escolher o tamanho da capa do livro Posso importar livros Mostrar o botão flutuando e continuar lendo Aqui eu escolho a língua Faço o backup Exibir a lista recente Em vez da visão geral da página inicial Eu prefiro do jeito que ele já vem configurado Ele vem com um livro gratuito As aventuras de Alice em Pai das Maravilhas Você já pode começar a ler Quando você vai instalar Ele vai dar as opções De como você quer passar as páginas A anterior ou a seguinte Eu vou escolher essa mesmo E aqui ela vai abrir A página no formato de livro Eu vou escolher aqui Alterar Para ficar na horizontal Então tanto posso Enrolar a página Como posso Tocar no canto inferior E ela vai automaticamente Passando Você pode ver que é uma leitura bem agradável As informações do arquivo E ele afirma inclusive O tempo que falta para terminar o capítulo E o tempo para terminar o livro Eu clico na tela e volta Então eu vou mostrar para vocês aqui Aqui no tema noturno Como fica Fica o fundo preto e a fonte branca Aqui eu posso optar por rolar automaticamente Mas eu não gosto dessa funcionalidade Mas eu não gosto dessa funcionalidade Ela é uma funcionalidade que faz com que Você acaba dando mais rápido Vou mostrar para vocês só como funciona Ele já está rolando Então se você quiser pausar Clica no centro da imagem Para continuar é só Clicar novamente Quando ele terminar de passar essas linhas E automaticamente vai subir o texto Então você tem que colocar Na velocidade que você consiga acompanhar Clicando no centro da página Você também consegue pesquisar Aqui você pode procurar Alguma informação E quer mostrar todas as vezes Em que aparece a palavra Alice Você pode Acessar o índice Digamos que eu quero ir para o conselho De um lagarto Então já estou lá Aqui novamente Eu vou colocar o tema Diurno E eu vou sair Do Alice Aqui quando você vai sair Você pode escolher Voltar para um ponto Líper onde você estava anteriormente Ou sair E deixar nesse ponto aqui Esse aqui é o menu principal Que vai ter o acesso ao livro No caso só tem esse livro aqui Porque eu apaguei O meu aplicativo Para poder instalar E mostrar para vocês Eu posso acessar Meus arquivos Se eu tiver no Dropbox No WebDave No cartão de memória Na própria pasta do Moonreader E no armazenamento do celular E aqui Temos A biblioteca A biblioteca é um acesso Que você vai ter por internet A vários repositórios De livros Na internet Tem aqui o projeto Gutenberg Que é um projeto pioneiro Na digitalização de livros Aqui eu posso acessar Os mais recentes Os populares Beowulf Orgulho e Preconceito Jane Austen Em inglês Frankenstein Sherlock Holmes Maldick Alice Que já tem aqui No próprio dispositivo O Médico e o Monstro Lida Aqui são todos Em inglês Mas você vai ter acesso A livros em outra língua São livros em domínio público Ou seja Livros que alcançaram 70 anos Após O falecimento Dos seus autores Vamos estar aqui Machado de Assis Aqui vai ter Dom Casmo Em português Contos brasileiros Com vários autores Memórias Postos Brássicos Também em português Você pode ver aqui A grafia Da obra original Quintas Borro Papéis avulsos Amor e Alura Então basta você Entrar aqui Dizer o Jacob E pode fazer O download Da obra O download Vou aqui em downloads E vai abrir aqui Aqui em biblioteca também Além do Projeto Gutenberg Vai ter o Feedbooks O Feedbooks Pega muitos livros Do próprio Projeto Gutenberg Que você pode acessar O de não ficção Por exemplo E pega também Livros de autores Que não morreram ainda Mas que Liberam seus livros Para que sejam Lidos Você vai ter aqui Por exemplo Virginia Woolf Nicola Maquiavel Charlotte Perkins Gilman Que eu não conheço Não li ainda nada dela Adam Smith A origem Da Riqueza das Nações O Código de Amurabi Se você for procurar Também Vai haver Alguns autores Modernos Eu já li aqui Alguns livros Do Bertrand Russell Por exemplo Baixando daqui É bem completo Esse catálogo E é mais amigável Do que O do Projeto Gutenberg Eu gosto mais De procurar Aqui Na Feedbooks Tem aqui Esse Webnovel.com Mais voltado Para o público Quem gosta De Fantasia Fantasia adolescente Principalmente Eu nunca baixei Nada deles Não Entrei Só para dar uma olhada Se vocês tiverem interesse Eles têm Inclusive Um próprio Aplicativo E O Moonplus Catálogos É muito bom Isso aqui Ele vai Mostrar Outras Plataformas Que também Oferecem Catálogos De livros Inclusive Em russo Chinês Francês Japonês Um site Que é muito bom Isso aqui Library Genesis Mostra aqui Para vocês Ele tem Várias opções Eu vou Colocar novamente Aqui Machado De A6 Escolher Aqui Autor Aqui Ele vai Trazer Vários Livros Do Machado De A6 Alguns Em PDF Outros Em EPUB Que é O formato Que eu mais gosto Que ele se adapta A tela Mas vou baixar Um PDF Para que vocês Vejam Como é A aparência Do PDF Para que ele se adapta Mob Em Aqui é o formato PDF Vocês vão ver aqui dá pra ler em uma boa, você pode também optar por aumentar ou diminuir, basta você fazer como você faz para dar o zoom na sua câmera do celular, que é uma peça do Machado É bom também ler o PDF nesse programa, embora eu prefira o formato EPUB, também tem o formato mobile disponível, o formato do Kindle, mas o MUM também lê no mobile, vou mostrar pra vocês aqui, eu prefiro o EPUB porque ele ocupa menos espaço na memória e tem mais funcionalidades, mas vocês vão ver que ele lê tranquilamente, o mobile também ele abre o índice, você pode escolher o capítulo que você quer ler, você pode ver que é uma forma bem amigável, uma boa qualidade na imagem, você pode fazer o mesmo que fez com o formato de pano, escolher o modo diurno ou modo noturno, fazer pesquisa dentro do texto, então a pesquisa marchada, aparece 28 vezes no texto, então é uma ferramenta muito interessante pra você fazer, voltando aqui para o menu inicial, eu baixei o MobDic do Herman Melvin, vou tocar nele, pra mostrar pra vocês que também podemos acessar as notas de forma bem prática, quando tiver essas letrinhas ou números numa corzinha diferente, uma cor azul clara, são notas, você clica e abre na tela automaticamente, se você quiser ir para a página onde ela está, você vai em abrir, se não você cancela, não é necessário ir para lá, porque você já teve acesso a nota, então você não precisa sair da página que você está, e você pode também criar destaques, você clica numa palavra, se você arrastar essas setinhas aqui, você pode selecionar frases ou parágrafos, e então pode copiar, para colocar em outro aplicativo ou numa rede social, se você quiser compartilhar esse texto, pode realçar, criar uma nota, ou acessar o dicionário, para acessar o dicionário eu vou escolher uma única palavra aqui no caso, design, eu vou aqui em dicionário, aqui no meu celular eu tenho instalado um dicionário em inglês e outro em espanhol, logicamente eu vou usar o de inglês, e aqui ele vai mostrar as funcionalidades, ele tem a etimologia da palavra, se você quiser ver, mostra aqui os vários significados que ela tem, sinônimos e traduções para outras línguas, você pode escolher as traduções de cada significado da palavra, esse dicionário também aqui é muito bom, eu recomendo a vocês, você pode baixar o dicionário de várias línguas e todos eles vão ficar vinculados ao aplicativo, você está lendo um livro em italiano e tem um dicionário em italiano, você pode acessar, e assim sucessivamente, vocês vão ter acesso a informações na Wikipedia, no Google, a dicionários que estejam instalados no seu computador, o dicionário inclusive online, desde que estejam com acesso à internet, se não tiver, mas tem o dicionário offline no seu celular, e o livro fica na memória dele, então onde você tiver com ou sem área, você tem acesso à sua leitura, é uma ferramenta muito boa mesmo, para você colocar em dia a sua leitura, e é um acesso à biblioteca infinita, né, você não vai conseguir esgotar a quantidade de livros que tem em domínio público disponíveis. você vai acessar aqui a lista recente, os favoritos, se você selecionar os livros, os seus arquivos, a biblioteca, esse ícone que tem de um livrozinho aberto aqui no canto inferior direito, é para você acessar automaticamente o último livro que você abriu, na página que você fechou, e aqui embaixo tem as estatísticas, aqui ele vai contar os livros lidos, no caso são 8 livros que eu abri, né, para mostrar para vocês, a quantidade de horas de leitura, a quantidade de páginas viradas, uma média de leitura diária, que você vai se sentir automaticamente em estado a ler mais, para aumentar a sua média diária, então isso também incentiva muito a leitura, o tempo de leitura por página, a quantidade de páginas viradas por hora, e quantas palavras lidas por minuto, então... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar, e de baixar o aplicativo, né, baixar os livros aí que estão em domínio público, para adiantar a leitura, e a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.